E aí crianças, hoje nós vamos continuar a ouvir a história da maior aventura do Tatu Bolinha. Para por fim as travessuras daqueles meninos levados, o Tatuzinho teve uma ideia e chamou toda a bicharada. Minha ideia é a seguinte, ouçam com bastante atenção, para todos os nossos problemas pode ser esta a solução. Irei até a Casa Amarela e direi aos meninos da melhor maneira, que não vemos nenhuma graça nas suas atrapalhadas brincadeiras. Tenho certeza que dará certo, conversar sempre é o melhor caminho. Brigar nunca leva a nada, isso sei desde pequenino. Os meninos são arteiros, mas também são inteligentes. Se meu plano funcionar, vamos todos viver contentes. Meninos são espertos e aprendem muito depressa. Não se preocupem meus amigos, eu vou ter essa conversa. No alto da roseira, observando a confusão, opinou o vagalume, duvidando da solução. Esquece essa conversa, não seja bobo, tatu inocente. Com esses três meninos, não adianta ser valente. Tatuzinho aventureiro, tatu bolinha, iludido. Essa ideia não dá certo. Desse plano, eu duvido. No plano do tatuzinho, nenhum bicho acreditou. Fizeram até piada, mas ele não desanimou. Sei que vai ser difícil, mas não custa nada tentar. Se eles me escutarem, de repente, podem mudar. Explicarei tintim por tintim. Se precisar, mais de uma vez. E quando estiver tudo resolvido, volto e conto para vocês. O sapo preocupado também quis opinar e disse que a melhor ideia era os meninos não procurar. Longe do jardim, tatu, é bom você saber que difícil é escapar e complicado é se esconder. Na casa amarela, você nunca foi, nem vai saber como entrar. Deixe disso e se conforme. Os meninos não vão mudar. Vai brincar e esquece isso, disse o grilo preocupado. Vai ser muito perigoso, vai ser muito arriscado. Você é muito pequeno, nem ao menos sabe voar. Não tem ferrões como os marimbundos ou como as formigas pode picar. Você é só um tatuzinho. Este não é um bom plano para resolver esse problema, nem conversando por um ano. O calango desanimado também deu sua opinião. Esquece, tatuzinho. Esses meninos não têm coração. As formigas já tentaram. O pulgão não teve sucesso. Como pode você, tatuzinho, resolver tudo com uma conversa? Esse plano, tatu bolinha, não vai ser eficiente. É preciso mais que conversa para convencer essa gente. Pode até ser perigoso, gritou do alto a lagartixa. Se eles não concordarem. Você pode entrar em uma fria. As tentativas de espantá-los, respondeu o tatu. Só causaram confusão. Até as picadas e ferroadas, para eles, foram diversão. Brigas e correrias só servem para machucar. Deixando os meninos irritados, eles nunca vão parar. Confiava o tatu na sua ideia. Tinha tudo planejado. Sabia dos perigos e tomaria muito cuidado. Agradeceu a preocupação de todos os seus amigos. Mas iria até a Casa Amarela. Isso estava decidido. Amigos, não se preocupem. Disse o tatu com convicção. Farei o melhor possível. Os meninos me escutarão. Mesmo não acreditando no sucesso da empreitada. Boa sorte, tatu bolinha. Gritou em coro a bicharada. Cuidado, tatu bolinha. Se não der certo, corra depressa. Volte rápido para o jardim e se esconda embaixo de uma pedra. Deu um abraço o tatuzinho. Em cada amigo que ali estava. E confiante, então, saiu. Era o começo de sua jornada. Sem demora, partiu ele. Concentrado em sua missão. Ir até a Casa Amarela. Conversar com os três irmãos. Com coragem e sem receio. Otimista e animado. Rolava, caminhava e rolava. Em ritmo acelerado. Não sabia como entraria. Até que bem alto avistou. Vou entrar pela janela. E a escalada ele começou. Devagarzinho foi subindo. Era o tatu grande alpinista. Subir pela parede não era fácil. Mas nem por isso ele desistia. Não demorou muito tempo. E na janela o tatu chegou. E espiando dentro do quarto, as crianças avistou. Lá estavam os três meninos. Brincando de bola e de carrinho. O listrado, o de cabelo verde e o menino azul marinho. Dali mesmo gritou. Ele o mais alto que conseguiu. Meninos, aqui na janela. Mas nenhum deles ouviu. Continuaram a brincadeira. Sem se dar conta do visitante. Meninos, olhem pra cá. Mas o tatu estava muito distante. Vou descer e chegar bem perto. Assim eles vão me ouvir. E pela parede foi andando. Sem medo de cair. Mais perto das crianças, o tatu novamente tentou. Meninos, aqui do lado. Confiante, ele gritou. Dessa vez foi diferente. Os pequenos escutaram. Só não conseguiram ver quem foi que tinha gritado. O que foi isso? Quem está falando? Onde está você que está nos chamando? A procurar pelo quarto, os pequenos começaram. E olhando com atenção, o tatu, enfim, encontraram. Olhem, um tatu bola andando aqui pertinho. Disseram juntos e empolgados. Os levados, três meninos. O menino de cabelo verde foi mais rápido que os irmãos. E com agilidade, pôs o tatu bola na palma da mão. Me solte, menino levado. Isso não é coisa que se faça. Essa sua brincadeira não tem nenhuma graça. Assustados, ficaram eles e colocaram o tatu na estante. Achando aquilo muito estranho. Nunca tinham visto um tatu falante. Isso é só brincadeira, falou o menino listrado. Se soubesse que você não gostava, ele não tinha te segurado. Sem demora, depois de livre, começou o tatu a falar. Os meninos espantados mal podiam acreditar. Meninos, meninos levados. Aqui estou para uma conversa. Como representante de todos os bichos do Jardim da Casa Amarela. As brincadeiras que vocês fazem deixam todos descontentes. Nenhum bicho gosta disso. Só vocês que não entendem. Brincar com os bichos do jardim pode ser até arriscado. Alguns deles são perigosos, outros muito delicados. O marimbondo e a aranha, a abelha ou a formiga. São bichos até engraçados, mas podem dar uma mordida. Só olhar não tem problema. O que não pode é incomodar. Assim todos serão felizes e satisfeitos vão ficar. Tatuzinho, nós não sabíamos. Que era errado brincar assim com os bichos. De agora em diante, nós prometemos parar com isso. Que bom que vocês entenderam, disse o tatu. E agora vão brincar direito. Meus amigos do jardim vão ficar muito satisfeitos. Muito feliz com o resultado, o tatuzinho comemorou. Se despediu dos novos amigos e para o jardim voltou. O pequeno tatu bolinha, como um herói, foi então recebido. E por toda a bicharada, foi muito aplaudido. Daquele dia em diante, os três meninos se comportaram. E os bichos do jardim nunca mais incomodaram. E assim terminou a aventura desse bichinho tão esperto. Conversando, tudo se resolve. O tatu bolinha estava certo. Fim!